É, não tem jeito. Viu que é rubro-negro e não conhece o time, vai dizer que é Flamengo. O demônio, eu não sei mexer nesse filtro. Ah, gente, isso aqui é Flamengo. É Flamengo mesmo? Se for, porra, tô bem... Flamengo? E daí deve ser... Flamengo não é não, porque eu sou flamenguista. Juventus. Ah, miserável, você é tu. Não sei. Qual que é o nome desse time? Preto, vermelho e branco. Que time que é que tem preto, vermelho e branco? Fala. Lucas, escolhe outro. Fala. Escolhe outro. Flamengo. Acertou. Não é não. Acertou. Não sei. Eu só tenho que chutar algum. Flamengo. Meu Deus. Flamengo. Não. Ué, então você já passou, esse é o Fluminense. Não. É o Vitória. Tem um F no meio. Ah, futebol. Flamengo, né? É. Se chegou até aqui, curte o vídeo e segue o canal. Ajuda muito. Parece Flamengo, mas não é porque eu sei qual que é o seu time. Ô, amor, igual do Flamengo. Não é Flamengo não, né? Como é? Por que eu tô metendo cada um aí? Não adianta de ver. Atlético Mineiro? Esporte. Esporte. Ô, amor, mas sim, muito tipo, é coisa igual do Flamengo. Calma aí, calma aí. Flamengo? Com vitória. Ô, finalmente acertou. Oi, hein? Isso. Esse que é seu? Why? Eu sei que não é Fluminense, que o Fluminense é verde, mas... É Flamengo. É, Flamengo. Certinho. Que time que é esse? É Vasco. Que? Vasco. Cê é louco, cê tá bem, hein? Ai, esse aqui que é o pô de preta. Tá rindo, né? Esse é o pô de preto, não. Esse é o pô de preto, não é, não é, não é. Ah, não, é esse daí que é o pô de preto. É esse aqui, é. Esse daí é facinho. Parece Flamengo. Não é Flamengo? Não, esse daí é quase Flamengo. Fluminense? Puta que pariu! É, mano? É, mano, como é que cê sabe?